Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Fajardo, sou aqui da Escola Grace Barra Curitiba, nós estamos nos preparando para competir no Campeonato Sul-Americano, que vai ocorrer em Florianópolis, dia 15, 16 e 17 de novembro. Conto com a sua presença na torcida, lá no evento e eu convido vocês a estarem vindo a treinar na nossa escola, que tem em diversos pontos na cidade, aqui em Curitiba, para aprender a defesa pessoal e também desfrutar do condicionamento físico, melhorar a sua qualidade de vida. Vem, spint, walk, what you see? Vem, spint, walk. Vem, spint, walk. Vem, spint, walk. Vem, spint, walk. Legenda por Sônia Ruberti